My Hero Ultra Rumble foi cancelado? Bom, é isso que eu vou falar hoje com vocês a respeito desse novo jogo de Boku no Hero Academia. Então peço pra vocês aqui no início do vídeo pra deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra poder não perder nenhuma novidade aqui do game, beleza? E primeiramente, o que é o My Hero Ultra Rumble? É o novo jogo de Boku no Hero Academia gratuito, ele vai ser um Battle Royale, que vai ser pra PC e pra console. E um grande diferencial desse jogo é que ele é gratuito. Acredito que seja o primeiro jogo gratuito online de jogos de anime, que vai ser lançado pra PC e pra console. E pra você que pensa que vai ser tipo Fortnite, como o Bakugou e o Midori pegando arminha e saindo atirando em todo mundo, não vai ser assim. Até porque o jogo é de Boku no Hero, então vai ter ali os poderes de cada um. Cada personagem vai ter seu poder no combate, vai ter seu diferencial no combate. E até agora os personagens confirmados no jogo. Temos o Midori, a Bakugou, Todoroki, Shigaraki, a Toga, o Mr. Complex, o Dabi, o All Might, os Cementos, a Monty Lady, a Uraraka e a Asui. O modo de jogo dele é dividido por equipes, onde vai ter 24 jogadores do mapa, dividido em 8 times, com 3 jogadores em cada time. Ou seja, vai ser você e mais 2 amigos seus, e vocês vão tentar ganhar a partida. E a gameplay do jogo no geral, cada personagem tem suas skills, vocês podem usar ela durante o combate. E vão poder também evoluir o level delas no combate. Também tem vários itens do mapa espalhados que você pode conseguir. E também vai ter itens pra cada personagem específico no jogo. E a movimentação do mapa é muito interessante, porque é de acordo com cada personagem. Como por exemplo, a Monty Lady, ela pode ficar gigante no mapa e sair esmagando geral de acordo com a habilidade dela. Assim como no Fortnite, o inimigo assim quando é morto, ele primeiro cai no chão. E aí você tem a chance de reviver seu aliado durante um tempo, até que ele morra definitivamente. E como eu falei antes, cada personagem vai ter seu diferencial ali. Vai ter personagens que vão ter ataques curto à distância, longa à distância. Personagens que tem ataque em área e por aí vai. O jogo também tem um sistema de skins que é muito legal. Você pode ali personalizar seu personagem de acordo com a roupa de cada um. Resumindo tudo, é um mundo de Boku no Hero. Onde vai ter o Battle Royale com cada personagem com seu poder e seu diferencial no combate. Agora dito isso rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o cancelamento do Mahiro Ultra Rumble. Eu tava vendo vídeos na gringa e também no Twitter sobre esse tal cancelamento do Mahiro Ultra Rumble. Se o jogo tinha sido cancelado ou não. Bom rapaziada, é o seguinte. Não temos nenhuma notícia nova oficial do game. Notícia oficial da Bandai do jogo não temos até agora. Última notícia dele foi da beta dele do ano passado. De 2022 que teve duas betas fechadas, ok? Uma pro Japão se eu não me engano. E uma beta global, uma beta fechada no caso. Que era só pra PS4, infelizmente eu não pude testar a beta do jogo. Porque eu não tenho PS4, eu sou do PC mesmo. E por que a galera tá falando que o jogo foi cancelado? Porque simplesmente não temos mais nenhuma notícia do jogo. E o jogo tava basicamente pronto. Era só entregar o game pra gente, ajeitar os servidores bonitinho e entregar pra nós. Já faz meses que não temos nenhuma notícia do jogo, mano. A Bandai não se pronunciou em nada a respeito disso. E vocês sabem que essa nova temporada de Mahiro Academia. Está fazendo a obra reviver, digamos assim. Tá tendo muito hype no anime. Muita gente tá falando do anime. E os caras não tão usando isso a favor deles. Eu acho que o momento perfeito pra poder dar uma data de lançamento pro jogo era agora, mano. Era esse mês, ou mês passado de fevereiro. Na época do anime. O anime tá quase acabando essa nova temporada. E eles não tão lançando nada. Mas eu acredito em minha teoria que vai lançar esse ano. Até porque, mano, não teve nenhuma notícia oficial. Mas eu percebi que recentemente, nesse ano. O jogo foi adicionado na Steam, o que não tava antes. E também no site da Bandai, se você procurar mais a fundo por lá. Você vai encontrar que o jogo já tem suporte pra Mahiro Ultra Rumble. Ou seja, o jogo não tá cancelado ainda, mano. Tá ligado? Eles só não estão fazendo o marketing bom do jogo. Porque agora era o momento perfeito pra isso. E uma coisa interessante, já que o jogo foi adicionado na Steam recentemente. É que eu percebi lá, mano. Que eu olhei os idiomas do jogo. E não tem português Brasil. No caso, eu digo as legendas, ok? Dublagem se vai ter. Com certeza não, mano. Não espere dublagem, beleza? Tem lá espanhol, tem inglês, japonês, francês, italiano, alemão. E o português Brasil está indisponível. E português de Portugal também. Meio suspeito, eu não vou confirmar nada aqui pra vocês. Mas eu espero que eles coloquem, quando tiverem novas notícias do game, a legenda PTBR, mano. Tem que ter isso obrigatório, na minha opinião. Até porque os outros jogos de My Hero, como My Hero One Justice 2. Tem legenda PTBR, tudo bonitinho lá. Por que esse jogo que é novo não vai ter? Bom, eu penso assim. Eu espero que eu esteja enganado a respeito a isso. Acredito que em breve vai ter novidades do jogo. No próximos meses, acredito eu. Eu acho que até agosto, por aí, vai ter alguma novidade. Eu também tinha visto uma print no Twitter no início de março. Mas por algum motivo, os caras cancelaram isso. Eu tinha visto no site da Playstation, ou era do Xbox. Que tinha lá, mano, data prevista pra lançamento. Era 3 de março, algo assim. Era alguma data de março, bem no início do mês mesmo. E os caras tiraram isso muito rápido. Acho que tiraram em 3 dias, tá ligado? Então, tudo indica que o jogo não foi cancelado. E que provavelmente, em breve, vai ter novidades do jogo. Eu tô muito hypado pra esse novo jogo, rapaziada. Até porque é de um anime que eu curto muito. Um dos meus favoritos. E o diferencial dele é que vai ser um jogo focado pro online, mano. E gratuito, sabe? Você vai poder ali jogar com seus amigos. E eu acho que tem grande potencial pra esse jogo fazer muito sucesso aqui no Brasil. E também no global, no geral, mano. Ainda mais que o anime voltou no hype dele agora. Voltou a ter um momento de glória de Boku no Hero Academia, pelo menos. Então, na minha opinião, tem de tudo pra dar certo esse game. É online, é gratuito. A gameplay dele é legalzinha. Não é uma das melhores em si, mas é legal. Eles podem aprimorar isso futuramente. Trazendo mais duvidades, de forma que a galera quer. Até porque o jogo online, ele vai sobreviver a partir do que a galera quer, da fanbase quer, do jogo. Então, se o jogo der muito certo, cara. Eles vão colocar muita skin no jogo. Muita personagem nova no jogo. Também vai ter passe, igual como tem no Fortnite, com certeza. Se os caras colocam lá, mano. Skin no Deku Dark no passe. Se for um preço justo, os caras vão vender muito, mano. E muito mesmo. Então, resumindo aqui tudo, rapaziada. O jogo não foi cancelado. Não temos previsão de nada. De data de lançamento do game. De novidades. Não sabemos de nada, realmente. Acredito que até agosto deve lançar alguma coisa, alguma novidade. Ou até mesmo o próprio jogo. Até porque a Bandai já fez bastante coisa de anime esse ano. Então, acho que eles estão dando uma pausa a mais, sabe? Pra poder colocar o My Hero Ultra Rumble em desenvolvimento. Em hype, em anúncios e tudo mais. Então, é mais questão de espera mesmo. Você esperar ter mais novidades do game. Mas, enfim, rapaziada. É basicamente isso. Qualquer novidade aqui do jogo, eu vou ser o primeiro que vai trazer aqui pro canal. Então, já deixa o like no vídeo. Se inscreve. Pra poder você não perder nada aqui de My Hero Ultra Rumble no canal, beleza? Vai ter muito vídeo foda aqui no canal desse game, rapaziada. Pode ter certeza disso. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Falou. E é nóis.